Talvez algumas pessoas simplesmente tenham sido feitas para estar na mesma história. Eu começo falando isso meio a sério, meio brincando, nesse livro meu, gente. Esse livro é meu filho, um dos mais recentes e é um sonho antigo que acabou se realizando. E eu tô aqui pra apresentar pra você a edição de 2022, a terceira edição dele, tá? E assim, sobretudo pra fazer um convite, sabe? Conheça quem quiser, quem se interessar por responsabilidade civil, conheça o Sumário. O Sumário tá no site da Jus Podium. Porque qual a ideia? É trazer a responsabilidade civil do século XXI. Tudo, todos os conceitos doutrinários e jurisprudenciais, os mais atuais, a mais recente decisão, tá? Sobre todos os temas, parte geral e parte especial. E o que eu, assim, recebi sempre esse feedback das leitoras e dos leitores. E eu procurei fazer e acho que, por esse retorno que eu tive, eu acho que as pessoas veem isso no livrinho. O quê? É um livro fácil de ler. Até gostoso de ler. Eu escuto muita gente dizer, olha, foi o primeiro livro que eu vi do começo ou final. Então, o projeto dele sempre foi esse. Trazer a informação mais completa e mais atual sobre tudo que você pode, enfim, ter interesse em saber sobre essa nova responsabilidade civil que tanto tá mudando, tá? E de uma forma fácil de ler, tá? Com clareza e brevidade. Eu concluo com a frase de Cecília Meirelles, que eu gosto muito. Aliás, é uma escritora que eu gosto imensamente. Ela fala assim, não é fácil compreender. Não é fácil compreender. Mas é belo fazer um esforço nesse sentido. E o direito privado do século XXI, a responsabilidade civil, exige que nós façamos esse esforço. Esse esforço de compreensão. Seja pra entender o outro, seja pra entender nós mesmos, seja pra entender o direito que é tão dinâmico hoje que eu brinco que a única mudança, a única permanência é a mudança. Obrigado pela companhia, pela paciência e contem comigo. Um grande abraço.